Tem uma irmã que se chama Adriana, que mora nas Europas. Ah, que bom. É, mas o problema é que ela está brigada com o Sr. Aníbal, que é o pai das duas. E acontece que o viúvo tem uma amante. E esse romance já existe há uns 20 anos, e ninguém a conhece nem quer conhecer. Eu te agradeço as informações. Será que tem alguém na piscina? Não, a menina Nikki acabou de subir para o quarto dela. Tá, então eu vou lá nadar um pouquinho, dá licença. Eu acho que a gente vai ser ótimos amigos. É, eu também acho. Ai, eu me derreto, me derreto todinha. Bonita, o que aconteceu? Ai, é que eu me derreti, eu me derreti todinha, eu me derreti. Essa moça está cada dia mais pirada. Olha, dona Vitória, eu vou viver eternamente agradecido por tudo que fez por mim. Mas se aceitar a sua generosa oferta, o que mais me preocupa é que meu amigo Guzmã vai ficar sem trabalho. Isso não vai acontecer. O Francisco Guzmã não vai perder o trabalho. Ah, bom. Além disso, eu não me sinto à altura. Bem, à altura da responsabilidade que é cuidar da senhora. Imagina. Não precisa se preocupar. Terá o treinamento adequado. O que me diz? Aceita? Espera. Mas eu tenho uma condição. Eu vou ser o seu guarda-costas, mas só até que eu termine de pagar o que eu devo. Mas o senhor não me deve nada. Bom, essa é a minha condição, senhora. Senão eu fico aqui, porque na verdade aqui não me falta nada. Sim, tudo bem. Trato feito. Trato fei... Trato feito. Meta imagem. Rápido, meninas. Vamos começar. Oi, Nelson. Como vai, Nabila? Nós já quase terminamos a sessão de fotos. Gostaria que mais tarde a gente fosse por aí, tomar uns drinks e depois, sabe... Desculpe, Nabila. Hoje eu não posso. Mas qualquer dia desses eu te ligo. Tudo bem. Como quiser. Senhor Briss. Eu não sabia que o senhor estava por aqui. Oi, senhor Briss. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Kendra, já estamos prontos. Eu já vou, Aldo. Com licença. Kendra... Quando terminar, por favor, passe no meu escritório. Tudo bem. Vai trabalhar de segunda a sábado e seu dia de descanso será domingo. Ah, eu gosto muito do domingo, sabe por quê? Os domingos para mim e para minha família são sagrados. Salseiro, mostre a casa para o senhor Arriaga. E mostre também qual será seu quarto. Como quiser, dona Vitória. O meu quarto? Me acompanhe. Meu... Sim, sim, seu quarto. Sim, porque vai dormir aqui nesta casa. Não, não, não. Espera, espera. Me explica uma coisa. Eu pensei que... Que... Que meu trabalho, minha jornada seria como de qualquer trabalhador. Somente oito horas e nada mais. Na verdade, eu fico muito nervoso por deixar a minha esposa e minha filha sozinhas lá no sítio. Não, não, senhora Arriaga. O senhor tem que permanecer comigo o tempo todo. O tempo todo? Sim. Bom, se quiser, pode falar com sua esposa e sua filha e tome uma decisão. Ai... Exatamente pelo trabalho exigir tanto que o salário é tão bom, Arriaga. Olha... Pode me dar a chance de explicar a minha esposa? Sim, sim. Claro que sim, com muito prazer. Mas diga... Está nervoso? Não, não. O que houve? Posso usar um telefone? Onde tem um telefone? Sim, sim, claro que sim. Mas o que há? Não estou acostumado a trabalhar assim. Ah. Além disso, vocês me ofereceram um treinamento, não é? Ah, claro, claro, claro. Você jamais trabalhou como guarda-costas. Jamais. Quem é você? E quem te deu autorização pra nadar na minha piscina? Pide-me enredar teu mundo Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh-oh. Oh, 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 oh-oh. Me puedes pedir lo que sea, que el brillo en mis ojos sea tu carretera. Oh, 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 oh. Lluvia, mojarte con ellos, pídeme chegarte ao mundo, por verdadeiro. Nunca me pidas dejarme, que deje de amar, ou deixarte de mim. Nada que não seja quererte, cuidarte ou temerte, querendo que assim. Puedes pedir...